Bom, e na Superliga Feminina, finalmente veio a primeira vitória em casa pra Valinhos. Foi sofrido, hein? Foi sofrido, foi teste placardíaco lá ontem no ginásio municipal em Valinhos. Vamos acompanhar a reportagem aqui do José Braz e do Paulo Augusto. Sabe quando a pessoa tá feliz e dá pulos de alegria? O torcedor aí sentiu que é isso. A emoção de apoiar esse time no campeonato aí, a gente se contagia, é assim mesmo. Vamos continuar incentivando. Valinhos começou arrasando. Capovila sobrava em quadro. Aqui ela fechou o primeiro set por 25 a 21. Foi o primeiro set na Superliga que o time venceu em casa. Por isso, toda aquela alegria. No segundo set, as meninas começaram no mesmo ritmo. Até que essa imagem preocupou. Capovila no banco. Por quê? A Capovila vem de lesão, né? Trabalhamos esse período de Natal e Anulou pra recuperá-la. Recuperamos, sabendo que ela ia jogar o jogo inteiro. E ela foi até o limite dela. Começou dar cãibra, aí resolvemos tirar. É, e isso mudou o jogo. Com a Capovila no banco, o Bauru cresceu. Era difícil furar o bloqueio. E o ataque funcionava. As duas equipes disputaram ponto a ponto até o final. Mas as visitantes fecharam o segundo set em 25 a 22. No terceiro, Bauru continuou melhor. Com essa bola, Bruna fecha mais um set pro Bauru. No quarto set, a Lana, que substituiu a Capovila, cresceu na partida. Na vontade e na raça, Valinhos levou a melhor. Lana fechou o quarto set. Foram seis derrotas aqui em Valinhos. Mas hoje parece que vai ser diferente. Pela primeira vez jogando em casa, as meninas conseguiram levar a partida para o quinto set. Agora falta muito pouco da primeira vitória diante da torcida. Apoio foi o que não faltou. Só que foi apertado. O bloqueio de Bauru estava difícil de furar. Nessa altura, tinha a jogadora no banco sofrendo. Será que dessa vez vai? Para não escapar, Valinhos também construiu um paredão na rede. Fran Lemos, no sacrifício, colocou no chão. No erro de Bauru, Valinhos fechou o jogo por três setes a dois. A Superliga hoje, para você, foi a noite mais especial. Com certeza, vai ficar marcado. Prova que com muito trabalho, a gente consegue. A gente conseguiu essa vitória emocionante. É, Fran, mas também eu não precisava tanta emoção assim. Porque o pessoal realmente passou pelo exame cardiológico ontem no ginásio municipal. Contra o São Bernardo, contra essa equipe do Bauru, contra o Brasília, São Caetano. São adversários que Valinhos podem encarar. Podem conquistar resultados. Não dá para pensar lá em cima. Mas, seguramente, dá um novo ânimo para as meninas na sequência da competição.